Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Mario Kong Godzilla vs Dinossauro. Bora começar esse jogo aqui pra gente ver como é que é. Primeiras impressões, bora conferir. Tá mandando eu colocar esse dinossaurinho aqui. Na verdade eu tenho que colocar ele aqui, né? Mas agora já foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Parece que eu ganhei. Bem, parece, né? Agora eu não sei. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar uma musiquinha pra vocês aqui. Então vocês vão ficar, opa, não muito alto também, né? Aqui tá bom. Bora. Bora ver aqui, ó. Adicionar mais dinossauros, vamos ver. Olha, mano, ganhei de novo. Ah, demorou. 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 Tá até achando estranho já que o jogo que eu tô jogando ultimamente. Não tá vindo anúncio, tava achando até estranho. Maior estranho, hein? Não parece nenhum xizinho pra pular. Não parece nada. Fica só rodando. É contra a minha vontade. Sem dizer, essa propaganda aqui embaixo, né? É top, hein? Ok. Adicionar mais dois. Mais um desse. Aí. Bora. Ah, matou um companheiro. Já era. Ganhamos. Nossa, agora o meu ataque tá forte, hein, cara? Tá forte, 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 forte. Vamos lá, outra propaganda. Ah, meu Deus do céu. É top mesmo esse negócio? Deixa eu... Deixa eu... Vamos ver aqui. Vou adicionar mais. Tem 800 e pouco. Vou adicionar mais dois desse. Pode adicionar mais um desse aqui. Aí. Bora. Arsenal, arsenal, arsenal. Já era. Mais... Mais alguns pavala. Nossa. Adicionar mais... Bora. Taca. Já era. Ah, meu Deus do céu. O negócio não tá certo, não, rapaz do céu. O negócio não tá certo. Que tipo, o que que é isso? Ah, meu Deus do céu. Não tem propaganda nada a ver. O que eu ia falar pra você, hein? Um dia dá pra mim fazer um vídeo jogando propaganda que parece num... Uns vídeos, cara. Porque não tem noção disso, cara. Seria da hora até. O que que vocês acham? Comenta aí embaixo. Eu posso trazer. Vamos. Que demora de acabar esse negócio, mano. O negócio não acaba nunca. Não, não. Vamos... Vamos adicionar mais... Dois desses. Olha, que... 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 Vai, que eu fiz. Aperta na propaganda. Como eu sou burro. Burro, 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 burro. Ah, tá ficando demorado, mano Só o jogo, mano Não, não o jogo Não, obrigado Vamos pular Deixa eu dar mais um desse aqui, ó Ah, não tem mais espaço Nossa, esses daqui são fortes, hein, ó Nossa senhora Mas acho que eu vou conseguir Consegui Matei Nossa, meus caras são fortes, hein, mano Ah, meu Deus Escapar Olha o jogo, cara Cada coisa que aparece Eu vou falar pra você Fique intertido com esse teste Achei da hora Não tá nada, gente Não tem espaço pra nada agora Pô, esses vermelhos são violentos, cara Mas como, cara? Tem que evoluir, né? Só que não tem como Como que eu vou colocar mais quadrado aqui Quatro Torf Não tem como adicionar mais Ah, não sei não se eu vou conseguir Acho que essa eu vou perder Eu acho Olha o dinossauro dos caras, mano Nossa Perdi mesmo Ah Lasquei-se agora O dinossauro dos caras são um pouco fortes, mano Como que eu vou fazer pra destruir eles? Impossível Entendi Agora Ah Agora já era pra eles Já era Ah, não tem como adicionar mais Nossa, mano Transformou o dinossauro mais forte agora Rapaz do céu Ai, pelo amor de Deus Tira essa música Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Tem nem bagulho de volume aqui ainda Brincadeira com a minha cara, hein? Aí, foi Parar com essa Esse negócio de propaganda Que eu não tô gostando Ainda tem tempo ainda 4, 3, 2, 1 E Vai Deixa eu voltar agora aqui Picionar esse com esse Vai ser doido aqui Bora Ah, agora os caras estão nascar Eles já mataram o meu ali Nossa, senhora Nossa, será que eu vou perder ainda? Ah, não é possível negócio desse Ah, não, né? Ganhei, ganhei Isso, falei Será que eu vou perder ainda? Ah, nossa Falei isso A falta é essa Ai, que propaganda, cara Imita Isso Vamos Filho de Deus E repete a mesma coisa Pra ajudar Ah Mostra como Se eu não fazer mais forte 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 Atenção Nossa Fiz aquele botar montão ali, rapaz Se eu De cinquinha Nossa senhora Cada um diferente do outro Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Nossa senhora Agora eu ganhei invicto ainda, cara Porque Tá Foi nem Nem morreu nenhum Eu acho Eu acho que não, né? Não sei Ai, meu Deus do céu Propaganda, pelo amor de Deus, cara Me irrito Ah Droga Eu acho que eu sou o dragão Eu acho que eu sou o dragão Dagon 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 Wocada Dagon Dagon Ufa, acabou, graças a Deus Sure E não morreu nenhum, meu mesmo Nossa senhora, que foda Agora tô apelãozinho Agora sim Agora ela ficou de elite Matou só um, meu Nossa, levou só um Mas eu levei dois deles, né Isso que importa Isso que importa Pessoal, vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo, do jogo Se quiser, é só E na Play Store, pesquisar Imagine Kong Godzilla vs Macaco Acho que tá escrito isso lá Macaco não Acho que é isso mesmo É, acho que deve ser isso É só pesquisar isso na Play Store Que vai estar lá, beleza? Então é isso Espero que você tenha gostado Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou e é nóis E fui Tchau pessoal Falou Tchau Tchau